Música Bom dia gente, bom dia Já estamos ao vivo aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Da Santa Chagas de Jesus, aqui em Curitiba, no capital do Paraná Hoje, terceiro dia da novena, pela Santa Chagas de Jesus Ensinai-nos a perdoar e a pedir perdão Pela Santa Chagas de Jesus, ensinai-nos a perdoar e a pedir perdão Nós queremos agora rezar A novena da Santa Chagas é um momento fortíssimo de intercessão De rezarmos uns pelos outros De nos colocarmos diante de Deus Diante das suas cinco chagas Chagas essa que nos vem a misericórdia de Deus E eu pergunto para você meu irmão Eu pergunto para você minha irmã Que nos acompanha agora pela TV Evangelizar Qual a sua intenção para essa novena, para esse momento de intercessão Talvez você esteja aí sofrendo diante de um câncer Desempregado Lutando à procura de um emprego Com uma depressão Problema no casamento Com um filho, dependente químico Eu não sei qual a sua intenção Mas eu sei de uma coisa Esse é o momento de nós rezarmos De nós intercedermos Se você notar O cinegrafista vai dar um take Aqui tem várias intenções Várias pessoas estão aqui representadas nesse pedido de oração Mas cabe a você Pegar o seu telefone agora E colocar a sua intenção O seu pedido Para que Deus possa operar um milagre Para que Deus possa operar uma cura na sua vida 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 Você vai teclar o 2 Durante o momento de intercessão O seu nome vai aparecer no televisor Já começou a aparecer Vai ligando Pega o seu telefone Faça o seu pedido de oração Tenho certeza que hoje será Um momento de muita graça e de muita unção Vamos ficar em pé Seja bem-vindo ao Ministério de Música Vamos levantar os nossos braços Diga-se bem forte comigo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem transformar a minha vida Vem transformar a minha vida Derrama a tua unção sobre nós Derrama a tua unção sobre nós Derrama o teu poder sobre nós Derrama o teu poder sobre nós Realizando curas Realizando curas Milagres Milagres E prodígios E prodígios Cantemos Vamos levantar os braços Hoje Eu quero ouvir você cantando, vai Milagres pra ter Eu também quero me derramar Eu também quero me derramar De todo o meu coração De todo o meu coração Nos braços do Pai Nos braços do Pai Levanta os seus braços E canta bem forte Com o som, com a autoridade Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Gente, sabe uma coisa que eu percebo? Olha aqui um instante As vezes eu percebo que A impressão que dá é que muitas vezes nós vivemos uma anemia espiritual Nós não conseguimos rezar Existem várias formas de oração Silenciosa, contemplativa Mas existe uma oração Que é colocar pra fora Externar Falar Pedir E pedir a Deus um coração fervoroso Nós queremos ver vocês também rezando Não sou somente eu Fernando Padre Reginaldo Mazotti Você precisa abrir a sua boca Você precisa falar Você precisa pedir Você precisa cantar com o som Com a autoridade Vamos lá Levanta os seus braços Canta mais uma vez Canta com o som Canta com força Vai Vem Espírito Santo Espírito Santo Canta forte Com o teu poder Trocar meu ser Fluir em mim Coloque vontade no seu canto Na sua oração Vem Vem Espírito Santo Com o teu poder Com o teu poder Com o teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Mais uma vez Bem forte Vem 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 Espírito Santo Com o teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser Um novo homem Bem forte Renascimento Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser Um novo homem pelo teu poder Renascimento Por isso vem Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Vem Espírito Santo Com o teu poder Tocar meu ser E a pedir perdão Parece fácil Mas não é Mas não é É bem difícil Nós somos todos iguais Não adianta Queremos nos enganar Todos nós Sentimos mais ou menos As mesmas coisas Por isso a gente Às vezes diz Só muda o endereço Não é verdade? Costumamos guardar Mágoas Em nossos corações Não temos muitas vezes A humildade De reconhecer O nosso erro E também pedir perdão Mas devemos lembrar De trabalhar Esse perdão em nós De trabalhar Esse perdoar Esse pedir perdão Fomos feitos A imagem E semelhança De Deus Nosso Pai Por isso Também devemos ter Um coração compassivo Um coração caridoso Misericordioso Afinal todos os dias Nós rezamos juntos Aquela oração Que o Senhor nos ensinou E tem um texto E tem uma partezinha Que diz assim Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que nos tem ofendido Se não praticamos Estamos sendo hipócritas Não é verdade? Nesse momento Feche os seus olhos Busque no seu coração O irmão Que você precisa perdoar Aquele irmão Que você Quer conviver novamente Com ele Se você tem desavença Com teu irmão Com a tua irmã Com seu pai Com a sua mãe Com seu sogro Com a sua sogra Enfim Com aquele familiar Que você tem um carinho Que você tem um carinho Todo especial No seu coração Com o seu coração Na sua mente Todos nós Temos mágoas Ressentimentos Isso nos atrapalha Na caminhada São pedras Colocadas No nosso caminho O caminho Que nos leva Ao pai E é nesse sentido E é nessa intenção Pedindo a Deus Que nos faça Ter coragem Hoje ainda De pedir perdão De perdoar O nosso irmão Aquele A quem ofendemos Ou aquele Que nos ofendeu Vamos rezar E vamos pedir Ao Senhor Pelas suas Santas chagas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tente misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tente piedade De nós E do mundo inteiro Graça Misericórdia Meu Jesus Nos perigos Nos perigos presentes Cobri-nos Com vosso Preciosíssimo Sangue Eterno Pai Tende misericórdia De nós Pelo sangue De Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia De nós Vos suplicamos Amém Nesta primeira Dezena Continue com Esse seu pensamento Peça a Deus Que esta vontade Que você sente Aqui dentro Do santuário Aqui na casa De Deus Aqui na presença Do ícone Das santas Chagas Que essa vontade De se reconciliar Com o seu irmão Não passe Quando você For embora Tenha coragem Tenha perseverança Insista Eu vou Estar de bem Com o meu irmão Eu vou Perdoá-lo Eu vou pedir perdão Eu vou arrancar A mágoa Do meu coração Eu quero Caminhar em paz Eterno Pai Eu vos ofereço As santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas Almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Vem, Espírito Santo Estenda suas mãos e canta Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Tem uma canção Muito antiga Que já foi muito cantada aqui nesse santuário O ministério vai preparar Toca Senhor, toca com teu amor E nessa segunda Dezena Eu quero apresentar todos vocês Que trazem uma dor no coração Uma dor na alma Não conseguem perdoar Esse domingo Foi dia dos pais No Facebook Eu via tantas mensagens De amor De carinho Em relação aos pais Mas num determinado momento Eu fiquei também um pouco triste Porque eu via ali Pessoas desabafando No Facebook Por causa daquele pai Que o abandonou Por causa daquele pai Que deixou os filhos E eu quero colocar Essas pessoas feridas Que foram abandonadas Pelos seus pais Quero colocar a vida Desses pais também Coloca a mão no seu coração E canta Toca Senhor Toca com teu amor Antes de nós rezarmos Essa dezena Toca Senhor Solta tua voz Canta forte Toca Senhor Sinta as tuas mãos Ali nas Santas Chagas Com teu amor Com teu amor Com teu amor Mais uma vez Toca Senhor E eu rezo de forma especial Por todas essas pessoas Que foram abandonadas Pelos seus pais Tantos filhos que nem conhecem Os seus pais E precisam perdoar No dia de hoje Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelo mérito de vossa Santa Chagas Peça o Senhor, vai Deixe o Senhor curar o teu coração Mais uma vez Te ouro todo medo, angústia e aflição Toca nessa alma e cura o coração William, nós temos um testemunho Uma senhora, a Dona Maria, me procurou um pouquinho antes de iniciarmos Ela está aqui? A Maria Acho que é o testemunho que está aqui na minha mão Cadê a Dona Maria? Está vindo ali do lado Olá Pode se aproximar aqui, minha irmã Olhando ali para quem está em casa Qual que é o seu testemunho? Bom dia Bom dia a todos É uma emoção muito grande para mim Porque depois de 398 dias de oração Eu havia visto o timbre de uma empresa No momento em que eu fazia oração E eu rezava sempre por essa empresa Para o emprego da minha filha E eu entendi que não precisava ser aquela Mas uma tão boa quanto fosse E assim, hoje é o primeiro dia dela nessa empresa Uma empresa tão grande Quanto a empresa que eu havia visto na oração Então eu não tenho palavras para descrever A minha felicidade A felicidade da minha filha Foram muitas orações É só eu e ela É uma pela outra E ela está muito feliz E eu estou muito feliz com ela E feliz também por dividir com vocês E para que vocês acreditem Não desanimem A graça vem O dia chega E o da minha filha chegou Vamos aplaudir a Santa Chagas de Jesus Obrigado Maria pelo seu testemunho Vamos aproveitar então Nessa terceira dezena que vamos rezar Vamos pedir pelos nossos irmãos desempregados Aposto que tem muitos desempregados aqui neste momento Com a sua carteira de trabalho na mão Vamos pedir ao Senhor Que toque o coração dos nossos governantes Dos nossos empresários Para que visem menos lucros E gerem mais empregos Para o nosso povo Pedir ao Senhor que não permita Que os nossos irmãos e irmãs Passem necessidades Que uma mãe não veja seu filho Passar fome Necessidade Isso é de cortar o coração Senhor Prover o emprego Senhor Prover a dignidade para teus filhos e filhas Senhor Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Canta forte Canta forte Onde que você precisa ser tocado Qual é a área da sua vida Qual é a área da sua vida Você precisa do toque do Senhor Com teu amor Com teu amor Nessa quarta dezena Eu quero rezar por todos Enfermos Eu quero rezar por você Que tem câncer Rezar por você Que tem problema no coração Quero rezar por você Que tem uma doença no cérebro Eu quero rezar por você Que está enfermo Acamado Em cima de uma cama Você que foi desenganado Pelos médicos Reze meu irmão Você que está aqui no santuário Você que está em casa Coloque agora A tua enfermidade Na chaga de Jesus Olhando agora Para o ícone das Santas Chagas Mira Uma dessas chagas de Jesus E coloca a tua enfermidade Diga Senhor Eu coloco a tua enfermidade Nessa chaga Eu coloco o Senhor O meu câncer Nessa chaga Jesus eu coloco Essa enfermidade Acreditando Que da tua Santas Chagas Eu experimento A tua misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Santa Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas curando a doença que faz o irmão sofrer canta forte Jesus com teu poder mais uma vez cura da doença cura da doença que faz o irmão sofrer faz o irmão sofrer toca nesse corpo Senhor toca neste corpo Jesus com teu poder nesta quinta dezena vamos colocar nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo todos os sacerdotes Padre Reginaldo Padre Odilon Padre Danilo Padre Edson todos os padres que ajudam a obra a evangelizar e pedir ao Senhor que as pessoas dediquem a eles o merecido respeito talvez a gente não tenha noção do que é sair abandonar a sua casa seus pais suas famílias com 12 anos de idade ir para um seminário abrir mão de uma família abrir mão de uma vida com amigos tudo em benefício do povo de Deus para nos guiar no caminho que leva ao Pai que eles tenham o nosso respeito a nossa dedicação a nossa amizade por tudo que abriram mão na vida para nos servir para servir a Deus pedimos também ao Senhor que suscite no coração dos jovens a vocação sacerdotal a vocação religiosa eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, toca Senhor, toca Senhor, com teu amor, com teu amor, em pé levante as mãos, toca Senhor, toca Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira toda mágoa, que faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perguntar, de novo, Tira toda mágoa, que faz alguém chorar, tira todo ódio, ensina a perdoar, tira toda mágoa, filhos e filhas, Jesus passará, o ícone da Santa Chagas, passará por nós, e depois de ter rezado, obrigado, ministro Fernando, William, eu gostaria que cada um, exatamente aquilo que está cantando, toca, você está pedindo, toca Senhor, e Ele está dizendo, toca-me num ato de fé, e eu te darei a graça necessária, estenda a tua mão nas minhas chagas, que eu derramarei uma gota do meu sangue sobre ti, da mesma forma que nós pedimos a Jesus, Jesus pede de nós um ato de fé, nós pedimos, toca Senhor, e lhe dizeis que estou aqui, e nesse gesto simples, quando passamos com o ícone, é lembrando aquele texto, que Jesus disse a Tomé, Tomé, sou eu, nunca esqueça disso, se é preciso, toque as minhas chagas, sou eu mesmo, não seja incrédulo, tenha fé, ao mesmo tempo, nos faz lembrar, que uma gota do sangue de Jesus, é o suficiente para nós, é apenas um olhar do Senhor, para sermos curados, que nesse momento, cada um, colha todas as graças e bênçãos, o segundo toque, que o Senhor nos dará hoje, sacramental, será dentro da missa, um são dos enfermos, depois com sua palavra, e por fim a Eucaristia, se percebe como o Senhor toca, como o Senhor cura, tira todo o medo, angústia, uma salva de palmas a Jesus, toca nesta alma, e cura o amor, estenda com a mão para o Senhor e cante, toca, toca, toca Senhor, toca Senhor, toca Senhor, com Teu amor, com Teu amor, Toca Senhor, toca Senhor, com o Teu amor, com o Teu amor E diga, onde você quer que o Senhor foque a tua vida? Vamos interceder, diga em voz alta, fale Senhor, toca na minha vida, toca na minha enfermidade, toca nessas fotos, levante as fotos que você trouxe Levante a carteira de trabalho, levante os objetos que você trouxe E confia nesse Senhor que é todo bem e toda graça Vai rezando meu irmão, vai rezando minha irmã Vai falando para o Senhor das suas dores Vai falando para o Senhor, Senhor, arranca do meu coração essa mágoa, esse rancor Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a pedir perdão Me ajuda a perdoar o meu pai Me ajuda a perdoar a minha mãe Me ajuda a perdoar o meu marido, a minha esposa, o meu filho Vai falando para o Senhor, meu irmão, vai rezando Que faz o irmão sofrer Se alguém está doente aqui, diga para o Senhor qual a tua enfermidade Diga para Jesus qual a tua enfermidade Diga para o Senhor, eu estou precisando de uma cura particular A cura de uma enfermidade Uma infecção O câncer Eu estou precisando de uma cura, Senhor Reza, aqui atrás, diga para o Senhor Abra a tua voz e canta ao Senhor Vai falando, Senhor, cura o meu câncer, Senhor Eu coloco o meu câncer nas tuas chagas Senhor, eu coloco essa depressão, eu coloco essa tristeza Esse problema nos rins, problema no coração Eu coloco, Senhor, o problema que eu tenho nos meus olhos Eu coloco essa loucura Eu coloco, Senhor, eu coloco o meu câncer Qual tem sido o motivo das suas lágrimas? Fala para o Senhor O Senhor, esse tem sido o motivo das minhas lágrimas Por que você está chorando, filho? Ave Maria Como é o nome dele? Aparecido Rezemos uma Ave Maria por ela Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Deus de misericórdia, tenha compaixão do teu povo, Senhor Chegue as necessidades daqueles que aqui estão, Senhor Curai, Senhor O que é que ele tem, filha? O que é que ele tem? Tinha câncer na coluna Qual é o teu nome, querido? Emmanuel Emmanuel? Deus abençoe Que o Senhor cure tua enfermidade, filho Você que está desempregado, vai falando para o Senhor Senhor Senhor, vem abrindo as portas para o emprego, Senhor Mostra tua carteira de trabalho Senhor Jesus, eu preciso tanto trabalhar Eu preciso tanto da dignidade dentro da minha casa E o nosso interior Abre as portas do emprego, Senhor São teus filhos e filhas que lhe clamam, Senhor Não permita que passem necessidades, Senhor Devolve a dignidade de filhos e filhas de Deus, Senhor Você que sofre com a insônia Você que não consegue dormir à noite Ou dorme muito pouco Vai falando para o Senhor Senhor, dá-me um sono tranquilo Dá-me um descanso tranquilo Senhor Me liberta de todas essas preocupações exageradas, Senhor Eu quero confiar em Ti, Senhor Receba todos os meus problemas Todas as minhas dificuldades Toca, Senhor Eu gostaria que pudéssemos cantar Pedindo a Deus, nosso Senhor Jesus, eu confio em Vós Amém Das cinco chagas de Jesus Nos vem a misericórdia de Deus Ao contemplar a santa face do Senhor E você está contemplando Não só a face, mas as santas chagas do Senhor Está diante de você As santas chagas E dela Das cinco chagas de Jesus Nos vem a misericórdia de Deus Das cinco chagas de Jesus Nos vem a misericórdia de Deus Das cinco chagas de Jesus Nos vem a misericórdia de Deus Ele que está com câncer Jesus curou ele do câncer Como é o nome dele? José Antônio Então diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Muito obrigado Pela graça Da onde vocês são? Pinha e Jardim Cráudia Amém Uma salva de palmas As santas chagas de Jesus Ao contemplar as santas chagas de Jesus Eu vi o quanto nos amou E o trocou na cruz Ao contemplar a santa face do Senhor Em sua paixão Em sua paixão Vi uma forma de entender Olha pra Jesus No peito aberto De Jesus crucificado Vejo os sinal de Deus Amém Amém Louvado seja Deus Ai os que curam Purificam e incendiam Luz redentora Que aquece e inflama Então estenda a Tua mão, Jesus, cante. Jesus, por vossa santa e chaga, curai as feridas do corpo e da alma. Mais forte o nome de Deus, Jesus, por vossa santa e chaga, curai as feridas. Diga quais são essas feridas, as feridas do emocional, do psíquico, por vossa santa e chaga. Curai as feridas do corpo e da alma, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa e chaga. De novo, Jesus, por vossa santa e chaga, curai as feridas do corpo e da alma. Jesus, por vossa santa e chaga, curai as feridas do corpo e da alma. Eu estou aqui, Senhor, neste propósito. Repita comigo, Senhor, uma gota do Teu sangue me liberta. Uma gota do Teu sangue me salva. Nas Tuas santa e chaga, eu coloco minhas preocupações, minhas angústias, meus anseios, minhas preocupações, Nas Tuas santa e chaga, Jesus, nas Tuas santa e chaga, Jesus, eu coloco a minha família, Eu coloco a minha família, nessa Semana Nacional da Família. Nessa Semana Nacional da Família. Regenere a minha família, Senhor. Regenere a minha família, Senhor. Curai as enfermidades. Curai as enfermidades. Que estão dentro do meu lar. Que estão dentro do meu lar. Por Tuas santa e chaga. Por Tuas santa e chaga. Afasta a discórdia. Afasta a discórdia. A desavença. A desavença. O ressentimento. O ressentimento. Por Tuas santa e chaga. Por Tuas santa e chaga. Peço a libertação. Peço a libertação. De todos os vícios. De todos os vícios. Peço, amado Deus, nesta Semana Nacional da Família, proteja a minha família, diga mais alto, proteja a minha família, proteja a minha casa, eu proclamo, Senhor, que no meu lar, que no meu lar, sois o único Senhor em Deus. Sois o único Senhor em Deus, aqueles que desejaram tocar, quem já tocou não, mas quem queria e não conseguiu, pode vir a frente, tocar no ícone das Santas Chagas, quem já o fez, deixa espaço para os outros, cantemos, meu Jesus, vai lá. Meu Jesus, perdão, misericórdia, pelos feridos de Vossa Santa Chagas. Jesus, por Vossa Santa Chagas, curai as feridas do corpo e da alma, eis o teu Deus, eis o teu Senhor, eis a força que te sustenta. Jesus, por Vossa Santa Chagas. Curai as feridas do corpo e da alma, eis o teu Deus, 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 eis o teu Deus. Eu gostaria que enquanto eu rezo glória, nós começássemos a cantar aquela música Senhor proteja minha família, meu lar vem encher de amor e alegria Nessa bênção e hoje, dedicando essa terça-feira pela família Semana Nacional da Família Você está diante daquele que pode restaurar tua família Derrama Senhor tuas bênçãos, cantemos Derrama Senhor tuas bênçãos, derrama Senhor sobre nós A paz que dissipa o cantor e da nova nos traz Derrama Senhor tuas bênçãos, Senhor Derrama Senhor tuas bênçãos, derrama Senhor no meu lar O amor que nos une na dor, nossas forças refaz Bem forte, derrama uma salva de palmas a Jesus, nas suas santas chagas Derrama Senhor sobre nós, a paz que dissipa o cantor, vida nova nos traz Derrama Senhor tuas bênçãos, derrama Senhor no meu lar Queridos filhos e filhos, nós estamos em plena novena das santas chagas de nosso Senhor Agora vamos para a Santa Missa E nós estamos em plena ação das santas chagas, William Como é, em que etapa nós estamos? Nós estamos na quinta etapa da campanha das santas chagas, Padre Nesse mês de agosto, nos preparando para a festa das santas chagas no mês que vem Que vai ser dia? Dia 23 se eu não me engano Dia 23 e dia 24, começa no sábado Às 5 horas da tarde, à noite teremos a Via Sacra Eu estarei aqui, domingo o dia todo Mas estamos ainda na quinta etapa Na quinta etapa, e essa quinta etapa, Padre Nós estamos pedindo ao Senhor a virtude da humildade Lembrando da chaga do peito de nosso Senhor Jesus Cristo Como que eu faço para participar da campanha das santas chagas? Fazendo uma contribuição extra Para que nós possamos adquirir o nosso uplink Você pode se tornar um associado agora Ligando 0, operadora 41 3, 2, 2, 1 60, 60 No tecle número 1 E torne-se um associado da obra evangelizária preciso Uma boa medida Você tem recebido o jornal? O jornal do evangelizador Que todos os meses chega até você Eu não sei se eu tenho do dia Mas se a pessoa não tem Ela pode medir e pode fazer a sua reclamação e atualização Por favor Isso mesmo, Padre Olha só Você pode ligar se associando para receber o jornal do evangelizador 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 Você tecle 1 E para reclamação E também para dizer Olha, eu não recebi o jornal do evangelizador Você vai teclar o número 4 Então torne-se um associado Se não está recebendo o jornal do evangelizador Ligue para a nossa equipe Eu gostaria de justificar Hoje foi chamado a Brasília Nosso arcebispo do Antônio José Peruso Portanto, por mais que tenha sido anunciado Não acontecerá a aula hoje Isso, nós retornaremos então no dia 29 de agosto Faço o convite A última terça-feira então do mês Ele que é o pupilo do arcebispo, não é? É, o pupilo Conhecendo a palavra com Dom José Antônio Peruso Não teremos hoje dia 15 Mas teremos no dia 29 de agosto Eu gostaria de lembrar também a você Querido povo de Deus Que amanhã nós temos a quarta-feira Mariana São três horários de missa com novena Sete e meia da manhã Ao meio-dia Às dezesseis e trinta As confissões de manhã Desde manhã confissões Três horários de missa com novena Padre Kleina, Nossa Senhora, o Santíssimo Sacramento Às onze horas Quero convidá-los de modo particular Venham querido povo de Deus Está um pouco frio em Curitiba Mas a gente se aquece em Deus e no Espírito Santo Às três e meia da tarde Nós teremos um momento de oração Refletindo sobre a adoção E pedindo a primeira Pedindo a graça Da cura da enfermidade física E às oito e meia da noite Por todo o Brasil Você acompanha a Rede Vida Evangeliza Onde nós estaremos falando Sobre um tema importante Sobre os conflitos na família A partir da internet Nós teremos vários convidados Dentre eles Sula Miranda Então amanhã à noite Nós temos um horário marcado Quinta-feira, quinta-feira Eucarística Participe conosco Lembro Torne-se um representante Porta a porta É só entrar no site Produtosquevangelizo.com.br Você pode revender Todos os nossos produtos E para adquirir os produtos Para no próprio site Padre Reginaldo Tomazote.org.br Peço desculpas ao diretor Eu avancei Mas é que eu queria fazer Obrigado William Leva o nosso abraço Ao arcebispo E querido povo de Deus Antes do comentário É com grande alegria Que eu quero acolher Por favor Vem cá Padre A gente Aqui a gente pode ser Mais informal Eu quero receber Com grande carinho Por favor Hoje É feriado em Fortaleza Porque é dia de Nossa Senhora Da Assunção Mas o senhor não vai celebrar De fato A celebração de hoje Não será Nossa Senhora da Assunção Por quê? Porque a festa É transferida Para domingo Para a melhor Celebração do povo de Deus Mas em Fortaleza Está acontecendo A caminhada com Maria 15ª caminhada com Maria E hoje Nós também fizemos No rádio E faremos aqui Por que eu estou falando De Fortaleza Porque eis que aqui está Padre Francisco Bezerra do Carmo Da paróquia São Francisco de Assis De Jacarecanga Falei certo? E de Fortaleza Que é nosso parceiro Junto com todas as regiões episcopais Ele que é vigar episcopal Para o décimo evangelizar é preciso E para nós Ele veio aqui Para Joinvilha Onde tem um encontro de comunicação E nos deu a graça De vir hoje aqui Desde já Muito obrigado Pela sua presença E uma imensa gratidão Padre Bezerra Pelo que o senhor está fazendo Nessa parceria No décimo evangelizar A gratidão é nossa Em perceber Como Deus é bem comunicado Quando se usa Os meios de comunicação E todo esse entusiasmo Para não medir esforços De chegar em todos os corações E lares do Brasil e do mundo Esta mensagem de salvação Por isso Como Nossa Senhora Comunicou tão bem A presença de Jesus no mundo Muito bem Parabéns pelo seu trabalho E hoje Além da presença dele Que vem para conhecer A obra evangelizar é preciso Nós somos parceiros Com o Padre Bezerra Naturalmente Com a Arquidiocese Todo-Clero Com a TV Jangadeiro Todo mundo assistindo lá Pelo canal 27 Padre Bezerra Padre Bezerra Está completando Exatamente hoje 19 anos de sacerdote Vamos cantar os parabéns? Vamos cantar com grande alegria? Obrigado Pode filmar aqui Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Obrigado pela sua presença Não poderia ter uma maior celebração do que esta Dentro da Eucaristia E com um povo tão cheio de fé Que expressa esse carinho de Deus Na ternura de cada pessoa Hoje louvando a Deus Pelo dom de ser para os outros Obrigado E a missa Todos na intenção do nosso amigo Padre Bezerra Não é? Passemos ao comentário inicial Irmãos e irmãs Para entrarmos no reino dos céus É preciso que cultivemos A pureza de uma criança Recebendo a palavra de Deus Como verdadeiro ensinamento De um pai para um filho Rezando pelos doentes E pelos enfermos Especialmente os que hoje Receberão a unção dos enfermos No terceiro dia da novena Da Santa Chagas Pedindo Ensinai-nos a perdoar E a pedir perdão Iniciemos esta Santa Missa Cantando No meu coração Sinto chamado Sinto inquieto E preciso responder Então pergunto Mestre Onde moras? E me respondes Que é preciso caminhar Seguindo os teus passos Fazendo a história Construindo um novo No meio do povo Seguindo os teus passos Seguindo os teus passos Fazendo a história Construindo um novo No meio do povo Toda a igreja Mestre onde moras Mestre onde estás No meio do povo Vem e verás No meio do povo Vem e verás Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz De Deus nosso Pai De Jesus Cristo Com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Queridos filhos Aqui no Santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Da Santa Echagas De Nosso Senhor Hoje muitos doentes Aqui vieram Para o São dos Enfermos E toda terça-feira Fazemos deste Santuário Um clamor Pelos doentes E com os doentes Hoje também Além de celebrarmos A Assunção de Nossa Senhora Celebramos São Tarsísio Um exemplo de amor E Eucaristia E patrono Dos acólitos E coroinhas Tudo isso Também com o Evangelho Que diz que Jesus Não hesitou Como bom pastor De deixar As noventa e nove Atrás da ovelha perdida Como Deus nos ama Perdão Senhor Pela nossa indiferença Confessemos Os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rugueis por mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Cheio de misericórdia De bondade E compaixão Deus Todo-Poderoso Cheio de misericórdia Bondade E compaixão Sinta o perdão De Deus Perdoe os nossos pecados E nos conduz A vida eterna Amém Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós E vamos juntos A oração De todas as missas Terça-feiras Missa Com novena Da Santa Echagas Por Suas Santas Chagas Suas Chagas Gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste Levado Na cruz Para que Por Vossas Santas Chagas Sejam Curadas As de nossas Almas Eu Vos louvo E agradeço Pelo Vosso Ato Redentor Carregaste Em Vosso Próprio Corpo Os meus Pecados E de toda Humanidade Nas Vossas Santas Chagas Coloco Minhas Intenções Minhas Preocupações Ansiedades E angústias Minhas Minhas Enfermidades Físicas E psíquicas Meus Sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em Vossa Santa Echagas Senhor Coloco Minha Família Envolvei Senhor A mim E meus Familiares Protegendo-nos Do mal Coloque a sua Intenção É Semana Nacional Da Família Gente Quanta Graça Deus Está dispensando Senhor Ao mostrar Vossas Santas Chagas Gloriosas A Tomé E o Mandando Tocar Em Vosso Lado Aberto O Curácio Da Incredulidade Eu Vos Peço Senhor Permita-me Refugiar Em Vossas Santas Chagas E por mérito Desses Sinais De Vosso Amor Curai A Minha Falta De Fé Ó Jesus Pelos méritos De Vossa Paixão Morte E Ressurreição Dá-me A Graça De Viver Os Frutos Da Nossa Redenção Amém Oremos Continua em oração Colocando a sua intenção diante do Senhor Jesus Os Frutos Desta Missa São muitas as intenções Mas rezando por estes Rezo por todos os nossos associados Maria Ludmila Alves de Oliveira De Paraná Mirim Rio Grande do Norte Rosana Teresia Moreira Pegoraro Fátima do Sul Mato Grosso do Sul Jaqueline Maria da Silva Caruaru Pernambuco E claro Os nossos doentes Que vão receber as unção dos enfermos E os que acompanham em casa E também Pelos 19 anos De ordenação sacerdotal Do Padre Bezerra Ó Deus Todo-Poderoso Salvação eterna Dos que creem Ouvi compassivo As nossas preces Em favor dos vossos servos E servas doentes Para que recuperada a saúde E vos rendam graças Na vossa igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Atentos Acompanhemos a liturgia da palavra Livro do Deus Deu o nome Moisés dirigiu-se ao todo Israel Com as seguintes palavras Tenho hoje 120 anos E já não posso deslocar-me Além do mais O Senhor me disse Não atravessarás este rio Jordão E é o Senhor teu Deus Que irá à tua frente Ele mesmo A tua vista destruirá Todas essas nações Para que ocupe Suas terras Josué passará diante de ti Como disse o Senhor E o Senhor Fará com esses povos O que fez com Sion E hoje Rei dos Amorreus E com suas terras Que ele destruiu Quando pois O Senhor os entregar a vós Fareis com eles Exatamente o que eu vos ordenei Sede fortes e valentes Não vos intimideis Nem tenhas medo deles Pois o Senhor teu Deus É ele mesmo teu guia E não te deixará Nem te abandonará Depois Moisés chamou Josué E Diante de todo Israel Lhe disse Se forte e corajoso Pois é tu que Introduzirás esse povo Na terra que o Senhor Sob juramento Prometeu dar a seus pais E és tu Que lhes dará a posse dela O Senhor Que é teu guia Marchará a tua frente Estará contigo E não te deixará Nem te abandonará Por isso Não temas Nem te acovardes Palavra do Senhor Graças a Deus O responsório de hoje Está no livro De Deuteronômio E tem por antífona A porção do Senhor É o seu povo Todos A porção do Senhor É o seu povo Salmo de Emos A porção do Senhor É o seu povo A porção do Senhor É o seu povo O nome do Senhor O nome do Senhor Vou invocar Vim de todos E dai glória Ao nosso Deus Ele é a rocha Suas obras São perfeitas A porção do Senhor É o seu povo Mas a porção do Senhor É o seu povo A porção do Senhor É o seu povo É o seu povo Com alegria Como um Pai Ao redor de sua mesa Revelando seus planos De amor A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Os discípulos Aproximaram-se de Jesus E perguntaram Quem é o maior No reino dos céus Jesus chamou uma criança Colocou-a no meio deles E disse Em verdade Em verdade Vos digo Se não vos converterdes E não vos tornardes Como crianças Não entrareis No reino dos céus Quem se faz pequeno Como esta criança Esse é o maior No reino dos céus E quem recebe Em meu nome Uma criança Como esta É a mim Que recebe Não desprezeis Nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo Que os seus anjos Nos céus Vêm sem cessar A face do meu pai Que está nos céus Que vos parece Se o homem Tem cem ovelhas E uma delas Se perde Não deixa ele As noventa e nove Nas montanhas Para procurar Aquela que se perdeu Em verdade Vos digo Se ele a encontrar Ficará mais feliz Com ela Do que com as noventa e nove Que não se perderam Do mesmo modo O pai Que está nos céus Não deseja Que se perca Nenhum desses Pequeninhos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras Do santo evangelho Perdoe os nossos pecados Louvor a vós Ó Cristo Caríssimo irmão No sacerdócio Eu fico feliz Por esta acolhida Por esta expressão Tão simples E pura Do que é a fé Que se fundamenta Na pessoa de Jesus Ele me pegou De surpresa Dizendo que eu Dissesse uma palavra Sem ter preparado Essa é a maior Dificuldade Para um padre Mas como estamos Em família Como irmãos Deus vem ao auxílio Da nossa fraqueza E eu lembro aqui Do nosso querido Papa Francisco Que disse que na pregação A gente não deve Falar muito Uma imagem E duas frases Que faz o ouvinte Compreender Qual é a mensagem De Deus E permitir Que o Espírito Santo Possa conduzir Naquilo que é O discernimento Da vontade Do Criador Por isso Podemos dizer Que na primeira leitura Nós temos uma figura De forte liderança Moisés Que passa A missão A Arão Para conduzir O povo de Deus E é Nesta experiência De condução Do povo de Deus A partir de uma liderança Daquilo que Deus Esperava de Moisés Que nós vamos Rezar Como foi muito bem Cantado Pelo coral Este salmo Responsorial A porção do Senhor É o seu povo Nos sentindo Porção do povo De Deus Amados E amadas Por Ele Então nós podemos Ir mais a frente A partir desta frase Lembrar O que Jesus Nos faz Pensar Com toda Riqueza espiritual Da liturgia De hoje No Evangelho Quem é o maior? O maior É aquele Que se faz Pequeno Por isso Nesses 19 anos De sacerdócio De vida consagrada Ao povo de Deus Pelas paróquias Onde a gente já Foi pastoreando E aprendendo Os sinais de Deus No meio do povo Eu destaco aqui Duas coisas importantes A primeira Lembrando Da mãe de Jesus Que recebendo O dom De ser mãe Do próprio Deus Nos oferece E é na simplicidade Desta mulher Que hoje Em Fortaleza Toda a arquidiocese Reúne um milhão E meio De pessoas Para dizer Como é importante Reconhecer O papel da mãe Na história Da salvação Como corredentora E participando Desta obra Salvífica De Deus No coração Da humanidade A outra É bem simples É do coração Das crianças Que Deus fala Cada um de nós Nos pobres Nos pequenos Nos simples Não é com arrogância Não é com prepotência Que nós tocamos O coração De Deus Mas É Nos fazendo Humildes Como ele foi Tocando Nas suas chagas Obediente Até a morte Morte de cruz Que nos faz Compreender Que de fato O Pai do céu Ama Cada um Daquele Que se faz Pequeno Aos seus olhos Por isso Eu só tenho A agradecer Ao Senhor Por ter dado A oportunidade De descobrir Na doação No serviço Na entrega No sim Ao chamado Que ele me fez Há 19 anos O desejo De me qualificar Melhor Para servir Ao seu povo Como disse Maria Eis aqui a Ceva do Senhor Também hoje Nesta liturgia Eu quero dizer Muito obrigado Senhor Porque acreditaste Na minha miséria Na minha pequenez Filho de agricultor Lá do sertão central De Iguatú 600 quilômetros Da capital Para vir fazer Presença Lá em Fortaleza Onde nós Agora Como colaborador De Dom José Antônio Organizamos Animamos E acompanhamos 26 paróquias Do centro Da cidade Onde os maiores Desafio parecem Estar ali Mas Deus Não dá A prova Se ele Não dá Também A inspiração E a capacidade De ajudar A resolver Por isso Termino Dizendo Com a Com a palavra Final A confiança Em Deus Acreditar Que o poder De Deus Transforma E o impossível É para ele Basta Que coloquemos A disposição Dele Na humildade O pouco Que temos E com certeza Ele vai transformar Que o Espírito De Deus Que fecundou O coração De Maria Possa continuar Abençoando Esta obra De evangelização A partir Dos meios De comunicação E desta figura Que para nós É mais do que Moisés É mais do que Arão É alguém Nos dias de hoje Que faz a sua parte Como diferencial Na comunicação Para levar A boa nova Até o coração Que vocês não imaginam Nos mais diversos lugares Deste país Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E vamos juntos Passar Para o momento Da unção Dos enfermos Claro Você que está em casa E você que não vai receber A unção É o momento Para mergulhar Nesse mistério De um Deus Que vem em nossa fragilidade E nos abençoar Convidamos as pessoas Que receberão O sacramento da unção Para virem a frente Clamo por teu poder Peço a tua graça Creio em tuas promessas Age em mim Senhor Clamo por teu poder Peço a tua graça Creio em tuas promessas Age em mim Senhor Estende a tua mão E foca Põe a tua mão E cura Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor tocar em mim Preciso tanto ser curado Mas também a tua graça Para que eu seja Para que eu seja Para que eu seja Para que eu seja teu milagre Senhor E eu seja teu milagre Senhor Estende a tua graça Estende a tua mão Para que eu seja Para que eu seja teu milagre Bendito sejais Bendito sejais ó Deus Filho unigênito Que assumindo a nossa condição humana Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo O sacerdote unge a fronte e as mãos dos enfermos com o santo óleo Por esta santa unção Pela píssima misericórdia O Senhor perdoe os seus pecados e livre de toda a enfermidade Amém Por esta santa unção Pela píssima misericórdia O Senhor perdoe os seus pecados e livre de toda a enfermidade O Senhor perdoe os seus pecados e livre de toda a enfermidade Amém Vem, Senhor, tocar em mim Preciso tanto ser curado Basta apenas teu querer Pra que eu seja teu milagre, Senhor Estende a tua mão E toca Põe a tua mão e cura Vem Senhor tocar em mim Preciso tanto ser curado Basta apenas teu querer Pra que eu seja teu milagre Senhor Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Por esta Santa Unção, pela Píssima misericórdia O Senhor perdoe os seus pecados E a cura de toda enfermidade Do corpo e do corpo e da alma Amém Estende a tua mão E toca Põe a tua mão E cura Vem Senhor tocar em mim Preciso tanto ser curado Basta apenas teu querer Para que eu seja teu milagre, Senhor Para que eu seja teu milagre, Senhor E peço Para que eu seja teu milagre, Senhor Passamos agora a oração dos fiéis Para que o Senhor misericordioso visite esses doentes E os conforte com a Sagrada Unção Roguemos ao Senhor Senhor, por vossa Santa Chagas Escutai a nossa prece Para que os liberte de todo o mal Roguemos ao Senhor Senhor, por vossa Santa Chagas Escutai a nossa prece Para que alivie o sofrimento Todos os doentes que aqui se encontram E os que estão acompanhando Pela TV, pelo rádio E as plataformas digitais Roguemos ao Senhor Senhor, por vossa Santa Chagas Escutai a nossa prece Eu quero levar uma prece A uma pessoa que um pouco antes da missa Foi avisado que está Sob o perigo de morte súbita Que Deus faça o melhor Roguemos ao Senhor Senhor, por vossa Santa Chagas Escutai a nossa prece Oremos Linha da Santa Chagas Colocando todos os que se recomendam E são muitos Você pode continuar 0 operadora 41 3221 6060 Tecle o número 2 Pode ligar agora E para as próximas missas Seus nomes estarão aqui Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Pelas vossas Santas Chagas Piedade de nós Pela dor que vos causaram Piedade de nós Pela glorificação que vos trouxeram Piedade de nós Pela salvação que nos mereceram Piedade de nós Pela redenção que nos recordam Piedade de nós Piedade de nós Por vossas mãos benditas e feridas Abençoai-nos, Senhor Por vossas mãos poderosas e feridas Abençoai-nos, Senhor Por vossas mãos benignas e feridas Abençoai-nos, Senhor Por vossos pés incansáveis e feridos Abençoai-nos, Senhor Por vossos pés sacrificados e feridos Abençoai-nos, Senhor Por vossos pés incansáveis e feridos Abençoai-nos, Senhor Por vossos pés incansáveis e feridos Abençoai-nos, Senhor Por vossos pés incansáveis e feridos O vosso coração, fonte de misericórdia Abençoai-nos, Senhor Santas chagas dolorosas e gloriosas Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, sinais de obediência ao Pai Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, sinais do amor Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, símbolo da imolação Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, marcas da paixão Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, fonte de amor e salvação Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, provas da ressurreição Louvor a vós, ó Cristo Santas chagas, tesouro inestimável de graça Louvor a vós, ó Cristo Correio de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Correio de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Nós oremos Quem está com a fita Faça o terceiro nó Nessa novena Onde estamos pedindo o terceiro dia Terceira terça-feira Pelas vossas santas chagas Ensinai-nos a perdoar e a pedir perdão Pelas vossas santas chagas Ensinai-nos a perdoar e a pedir perdão Pelas vossas santas chagas Ensinai-nos a perdoar e a pedir perdão colocando também os 19 anos do padre Bezerra o multicom que vai acontecer e tantas coisas que estão acontecendo os coroinhas hoje de São Tarsísio, acólitos colocar diante de Deus os diáconos, São Lourenço Deus de infinita misericórdia que por meio do vosso filho unigênito pregado na cruz quisesse salvar todos os homens concedem-nos que venerando na terra as suas santas chagas mereçamos gozar no céu o fruto redentor de seu sangue ele é Deus convosco na unidade do Espírito Santo amém colocando nesse ofertório também os novos bispos hoje é aniversário da Cleusa Siero ontem da Luciana Benedetto tantos motivos e cada um deve trazer os seus pedidos seus louvores passemos a apresentação das oferendas é o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar o Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar é o dízimo Senhor que nos mostra com certeza gratidão ao Criador compromisso na igreja é o dízimo Senhor orar irmãos e irmãs para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para nosso bem e de toda a Santa Igreja ó Deus de quem depende a nossa vida acolhei essas preces e oferendas por nossos irmãos e irmãs enfermos para que nos possam alegrar com a cura daqueles que nos inspiram tantos cuidados por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus vemos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade e conquistar um povo santo em vosso louvor estender os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição por ele os anjos celebram vossa grandeza os santos proclamam vossa glória concedem-nos também a nós associar-nos aos seus louvores dizendo a uma só voz santo, 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 santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas bendito que venha em nome do Senhor osana nas alturas na verdade ó Pai vós sois santo e fonte de toda a santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte a ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e o sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco o nosso bispo José Antônio Peruso e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida de modo especial Renan Santos Verônica Nogas e todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tende piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe São José seu esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos pois Jesus Cristo vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre na unidade do Espírito Santo Amém 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 Com fé e confiança rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo o Salvador Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados olhe a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo paz, unidade vós que sois Deus com o Pai o Espírito Santo Amém que a paz de Jesus esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz quem come a minha carne bebe meu sangue permanece em mim e eu nele eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra agora e serei salva Jesus na Sagrada Eucaristia desperta em nosso coração o desejo da busca pela salvação você que nos acompanha pelos meios de comunicação se desejar faça sua comunhão espiritual cantemos é no campo da vida que se esconde um tesouro vale mais que o ouro mais que a prata que brilha é presente de Deus é o céu já aqui o amor mora ali e se chama família como é bom ter a minha família como é bom vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom é meu ouro meu céu minha paz minha vida meu lar até mesmo o céu desejou ser família para que a família desejasse ser céu nela se faz a paz no ouvir e no falar e na arte de amar o amador vira mel como é bom ter a minha família como é bom vale a pena vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom é meu ouro meu céu minha paz minha vida meu lar mais uma vez como é bom como é bom ter a minha família como é bom vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom é meu ouro meu céu minha paz minha vida meu lar na família e o chefe e o chefe é Jesus como é bom ter a minha família como é bom vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom é meu ouro meu céu minha paz minha vida e meu lar trago em oração trago aqui em oração tantas perturbações que as famílias têm mais uma vez forte trago aqui nas santas chagas em oração tantas perturbações que as famílias têm que as famílias têm eu posso ver quem agirá da mesma forma que agiu nas mudas nas mudas se encarnar Deus é presença que sua voz se pás ouve em chamas falhas com as minhas graças e já se pode e já se pode o milagre acontecer o que antes era água vinho novo será então ponte só o Senhor restaura a família só o amor o Senhor ponte os corações perdoa as malas supera as ausências tira as discórdias e as indiferenças só o Senhor restaura a família só o amor o Senhor ponte os corações perdoa as malas supera as ausências tira as discórdias e as indiferenças oremos ó Deus único apoio da fraqueza humana mostrai o vosso poder em nossos doentes a fim de que restabelecidos pela vossa misericórdia possamos frequentar de novo a vossa igreja por Cristo nosso Senhor amém queiram sentar por um breve momento suficiente para lembrar hoje por mais que avisado foi não haverá a formação com Dom Peruso uma vez que precisou ir para a CNBB em Brasília eu falava sobre o Jornal do Evangelizador e no momento não tinha de fato mas está aqui é sempre bom ter atualizado esse é o Jornal do Evangelizador do mês de agosto da Sagrada Família de Nazaré Jesus Maria e José minha família vossa é Jesus Maria e José minha família vossa é quero lembrar que amanhã nós temos quarta-feira Mariana às sete e meia meio-dia e às dezesseis e trinta lembrando três horários de missa com novena confissões tanto na quarta quanto na quinta todos os dias tem confissão aqui por isso é um santuário e lembrando que quarta-feira à tarde às três e meia os aguardo mas principalmente amanhã à noite eu queria que todo o Brasil se voltasse para refletir sobre família o tema é família nós estamos na semana nacional da família então o tema de amanhã Redivida Evangeliza Família pedindo a restauração da família e nós vamos falar sobre um aspecto importante a internet dentro de casa que é uma benção de Deus e é uma sementeira da nada para o diabo como é que a gente faz essa linha tênue por isso amanhã é o tema que acredito que diz respeito a todo mundo eu queria que todo mundo amanhã pegasse as fotos de família e colocasse em frente ao televisor e convidasse abriga eu sei ou acompanha o padre ou assiste novela ou assiste jogo mas amanhã chame o maridão chame a esposa chame os filhos não tá? coloca as fotos que nós vamos pedir restauração da família amanhã à noite oito e meia da noite pela Redivida Evangeliza quinta-feira quinta-feira eucarística sexta-feira sábado e domingo dia dos religiosos assunção de nossa senhora motivo pelo qual não se celebrou oficialmente hoje mas foi transposta para domingo que é a assunção de nossa senhora mais uma vez parabéns a todos os coroinhas que celebram hoje São Tarcísio sem fundo musical para os devidos depois adaptações primeiro vamos a mensagem do dízimo nós estamos na semana do dízimo sejam dizimista neste santuário escutemos uma um texto do salmo 112 do versículo 2 a 3 bem-aventurado o homem que teme ao senhor que em seus mandamentos tem grande prazer a sua semente será poderosa na terra a geração dos retos será abençoada prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre palavra do senhor graças a Deus queridos filhos e filhas eu quero aproveitar é... padre Bezerra veio para o Multicom inclusive se você quiser filmar pode vir filho não se aperreia não está registrando eu não estarei no Multicom por uma outra razão também comprometedora é... mas Multicom é o encontro de todos que acontece dois em dois anos né padre Bezerra e eu gostaria de aproveitar esse momento hoje Fortaleza está em festa são 15 anos da caminhada de Maria eu quero agradecer a todos que nos ajudam mas de modo particular quero saudar Dom José Antônio Tosi Marques que é o arcebispo a Dom Rosalvo que sempre nos acolheu com muito carinho com muito afeto e gostaria de agradecer muito ao padre Bezerra que desde que foi solicitado nos ajuda e está sim empenhado demais para o décimo evangelizar é preciso ele que tem uma paróquia maravilhosa uma paróquia central mas que é o vigário episcopal portanto hoje nós lançarmos oficialmente a camiseta oficial do décimo evangelizar lembrando que essa parceria também se dá com o sistema jangadeiro de televisão lembrando que o sistema jangadeiro já está há anos conosco e lembrando querido povo de Deus o nosso objetivo é um evento caro o nosso objetivo seja por camiseta seja pelos patrocinadores são custear o evento que por ser uma orla por ser de grande porte implica e bastante lembro que o nosso objetivo não é econômico a evangelização mas sem recursos nós não conseguimos evangelizar por isso sempre tem patrocinadores e todo o povo de Fortaleza que adquirir essa camiseta estará ajudando o décimo evangelizar e a permanência do evangelizar em Fortaleza filhos queridos no final de cada ano é feito uma prestação de conta é feito toda uma uma avaliação para que haja quanto mais transparência e eu quero agradecer muito ao Padre Bezerra por este empenho eu é que agradeço por estar nesse momento lançando oficialmente o décimo evangelizar é um mar de gente de gente de fé que vai a praia de iracema lá no aterro lugares de grandes encontros mas esse faz a diferença tem pessoas que chega de madrugada para guardar o seu lugar para estar ali passa o dia inteiro com famílias inteiras para viver esse momento de fé por isso dia 21 de outubro é a nossa presença lá com toda a arquidiocese os estados que vem representando com suas caravanas nosso muito obrigado nós é que temos muito a agradecer por esta obra se fazer no coração da arquidiocese do estado do Ceará como um grande momento de impulso a fé de amadurecimento e de expressão onde Deus se faz presente são dez anos uma década de evangelização e a programação já é oficial a partir das doze horas o terço mariano às doze e trinta show musical com Álvaro e Daniel às treze e trinta padre Marcos Miranda quatorze e quinze pregação com ironia espudaro quinze e dez terço da Santa e Chagas onde teremos padre Marcos Miranda e padre Francisco Bezerra às dezesseis horas é a palavra do padre Francisco Bezerra do Carmo com toda a arquidiocese que terá esse espaço para falar com toda essa multidão às dezesseis e trinta ministério evangelizar é preciso dezessete horas missa com intronização de Nossa Senhora aparecida pelos trezentos anos e este vai ser um momento marcante para a vida do povo de Fortaleza e de quem vai participar do décimo encontro no ano mariano nós vamos fazer um momento especial intronizando a imagem de Nossa Senhora aparecida no décimo encontro junto com seu filho as Chagas Jesus que vai ao encontro da mãe e a mãe que vai ao encontro do filho depois teremos adoração com o Santíssimo e depois o momento de evangelização comigo alma missionária e o encerramento por isso eu vamos abrir essa camiseta oficial infelizmente às vezes precisa de ter certas caras aqui particularmente não me agrada muito mas segundo diz que a adesão a camiseta é maior agora então está aqui atrás décimo evangelizar preciso Fortaleza padre Reginaldo Manzotti o tema Santa e Chagas por suas Chagas fomos curados Isaías 53 capítulo 5 Arquidiocese de Fortaleza Jangadeiro FM 88,9 e na frente está décimo evangelizar é preciso Santa e Chagas por suas Chagas somos curados essa é a camiseta oficial do décimo evangelizar é preciso uma salva de palmas obrigado meu irmão enquanto cantamos eu passo aspergindo Teu sangue cura Senhor Teu sangue cura o amor Teu sangue tem poder para curar-me só as mulheres querem ouvir Teu sangue Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue cura para curar-me Teu sangue Teu sangue cura Teu sangue cura Teu sangue Teu sangue Teu sangue tem poder para curar-me Teu sangue cura-me Teu sangue cura-me mais perto dele, é um povo muito perto de Deus, você sente a fé aflorada, não porque eles, só por causa deles, é porque Deus de alguma forma disse, dentro dos estados esse povo eu pego para mim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus Pai vos dê a sua benção, Deus Filho vos conceda a saúde, o Espírito Santo vos ilumine, amém, pelas santas chagas e pelos méritos de nosso Senhor, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, vou em paz, que Cristo e Nossa Senhora vos abençoe, graças a Deus. Teu sangue cura Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar te ver e Deus te ver e Deus te ver e quem é seu companheiro, patoia Senhor, abençoe-vos Legenda Adriana Zanotto